Estrada da Vida Me fez encontrar o amor, me achava perdida E agora que sinto, essa busca se acaba Eu peço, meu bem, que me leve também Pela estrada do sol, pelas ondas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Na tristeza eu sonhei, sua mão e a minha Me apertando no carinho, me custou tanto a chegar Pela estrada do sol, pelas ondas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Sempre perto de você Sempre perto de você Já tenho coragem, já estou em vantagem O medo me afasta de ti, o amor foi quem me fez assim Buscava uma estrada, estrada da vida Em vez de encontrar o amor, me achava perdida E agora que sinto, essa busca se acaba Eu peço, meu bem, que me leve também Pela estrada do sol, pelas ondas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Na tristeza eu sonhei, na tristeza eu sonhei Na tristeza eu sonhei, sua mão e a minha Se apertando no carinho, me custou tanto a chegar Pela estrada do sol, pelas ondas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Primavera de amor Primavera de amor Uma estrada de flores Uma estrada de flores Onde a vida nos sorria E nos beija só cantar Pela estrada do sol, pelas ondas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Primavera de amor Uma estrada de flores Uma estrada de flores Uma estrada de flores Uma estrada de flores Obrigado.